E nesta quarta-feira tivemos mais uma rodada do Campeonato de Futsal de IP, chegamos quase a últimas rodadas aí da primeira fase e tivemos dois jogos apenas na noite, então já se inscreve por aí, dá aquele like e vamos para o vídeo. E no primeiro jogo da noite tivemos mais uma partida válida para o grupo B, pessoal vamos dar uma pausa aqui só nissozinho, porque quem saiu na frente não foi a equipe do Clube Atlético, mas foi a equipe do São Paulo, a gente não pegou o primeiro gol, mas foi uma partida muito equilibrada para os dois lados, as duas equipes buscavam a sua primeira vitória dentro da competição, já que a equipe do São Paulo estava com um ponto, a equipe do Atlético teve seu revés contra o São Luís e não tinha nenhum ponto ainda na competição, Fora as brilhantes defesas dos goleiros, quem levou a melhor foi a equipe do Atlético, conseguiu a vitória por 4x2, somando seus primeiros três pontos na competição. E com dois jogos na noite chegamos ao último, Deportivo contra Los Manos. As equipes estavam disputando a segunda colocação do Grupo A e quem saiu na frente foi a equipe do Deportivo, mas foi o único gol que fez na partida, depois a equipe do Los Manos conseguiu a virada ainda na primeira etapa, finalizando o primeiro tempo com um largo 4x1 no placar. No segundo tempo não teve gols, a gente vai acompanhar apenas os gols do primeiro tempo. Então era isso pessoal, essa foi a rodada um pouquinho mais curta, lembrando se você gostou, compartilha com aquele seu amigo e quer ver um pouquinho mais sobre o campeonato de IP e não deixa de se inscrever aqui no Resenha do Bigode. Um abraço, fui!